Isso mesmo, Tatu, este roubo aconteceu em um estabelecimento comercial no Parque Daniele, aqui em Humuarama. Era por volta de 21 horas aproximadamente, quando, segundo as vítimas, três assaltantes acabaram chegando neste local. Um deles estava armado com uma pistola, o outro com uma arma cromada, aparentando ser um revólver. O outro terceiro bandido estava desarmado e este é que acabou recolhendo os objetos de valor. A polícia acabou sendo acionada logo depois que eles fugiram do local. Segundo o que as vítimas contaram, eles já chegaram agressivos, pedindo tudo o que tinha de valor, dinheiro, aparelhos de celular, e acabaram levando do proprietário do estabelecimento cerca de R$ 200,00 que estava dentro da gaveta do caixa. Aí, os bandidos acabaram investindo contra um cliente que também estava neste local. Dele foi subtraído cerca de R$ 140,00 em dinheiro, além de ter levado a carteira da vítima, deste cliente, que tinha ali cartões de banco, tinha também os documentos pessoais. E quando eles estavam saindo do comércio, eles levaram ainda um aparelho de celular que estava em cima do balcão, pertencente ao proprietário do bar. Segundo as vítimas, eles acabaram agindo de capuz na cabeça e fugiram sentido ao mutirão do Alvorada, da Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, aquela região. A polícia militar fez patrulhamentos por ali, mas, infelizmente, os assaltantes não foram localizados. A informação é esta. Tatu, volto com você no estúdio.